É um investimento, né? Se você quer ter uma performance positiva, você tem que arriscar. Claro, tem perfis e perfis, né? Um perfil um pouco mais arrojado, que quer um retorno um pouco maior, você acaba arriscando um pouco mais. Então, vão ter quedas, normal, todos os grandes players, grandes nomes do mercado, se você for ver um padrão na história de cada um, todos perderam dinheiro, tiveram quedas, normal. Em uma empresa é a mesma coisa, né? Então, você cria um projeto ali, você vai tentar, putz, aqui não deu, vamos tentar outro, mas o importante é não parar, né? Porque se você tem ambição na vida, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, quer que a sua empresa seja uma multinacional, uma empresa grande, que todo mundo conheça, você vai ter que arriscar, você vai ter que sempre aplicar ali, né? Novos conceitos.